Olá pessoal, tudo bem? Aqui nosso canal Alvorecer da Vida Terapias. Lembrando que o propósito do canal é que cada um possa alcançar a autocura por meio do autoconhecimento com as mensagens que a gente tem aqui, certo? Hoje nós vamos falar sobre vidas passadas. Então vou pedir para vocês escolherem entre essas quatro opções, tá? Um par de brincos, um pingente, um colar aqui, tá? E um anel. Eu escolhi esses elementos, vamos dizer assim, porque eu estava usando eles numa situação que eu considero que foi um encontro de vidas passadas, certo? Então a gente vai tirar com o Psyche o chakra envolvido nessa vida passada, com o Header White, o arcano maior, e fazer a leitura com o romance Angels, tá? Esse oráculo, eu não sei se todo mundo sabe, a Dorin Virtue, que tem vários oráculos aí, ela teve uma mudança aí no caminho espiritual dela e tá tirando de circulação os oráculos que tem só o nome dela. E o romance Angels é um deles, olha a carta da criança que tá aqui, talvez a gente possa ver questões de infância também hoje nessa leitura. Foi o primeiro oráculo quando eu comecei nessa caminhada que eu queria ter. E aí eu procurando na internet, procurando, ele sumiu de circulação, cheguei a achar um por oitocentos reais. Falei, não, oitocentos reais não vai rolar. Minha irmã foi viajar, eu falei, olha, se você achar, você traz pra mim. E aí teve um dia que eu tava em casa, um sábado de madrugada aí, e eu tava lá nas minhas confabulações, e aí eu pensei, falei, nossa, acho que é mais fácil eu reencontrar com determinada pessoa, vou chamando sua alma gênera, acho que é mais fácil eu reencontrar com determinada pessoa do que eu consegui ter o romance Angels, que é esse oráculo. E aí entrou no Google, aleatoriamente, o anúncio desse oráculo por 3 dólares, 3 dólares. E aí eu achei que era golpe, né, porque imagina, fui lá, entrei no site lá, não vou fazer propaganda do site, veio de navio, eu achei, até brinquei com a minha mãe, porque eu mandei a entregar na casa da minha mãe, que é mais fácil pra mim. Eu achei que ia vir tipo um tijolo na embalagem, achei que era golpe mesmo. E não era. Tá aqui. Então eu vou fazer a leitura de vidas passadas com ele. Então, essa é uma manifestação minha, né, a gente coloca algumas situações como impossíveis, aí fica pra eu refletir, né, se eu conseguir manifestar o romance Angels, o que será que vai acontecer com o reencontro, né? Vamos ver. Quem sabe a gente tenha a resposta aqui nessa leitura. Tá, então todo mundo já escolheu a opção 1, 2, 3 ou 4 e eu vou começar. Esse brinco de cobre e pedras pretas é plástico, viu gente? Esse não é pedra, não. Então, qual situação de vida passada você tem trazido, tem te bloqueado, tem alguma informação pra te trazer, alguma situação, vamos ver o que vai aparecer, né? Mas a ideia é que apareça dentro de um contexto de vidas passadas mesmo. E... e ver o que aparece, né? Eu não acreditava em vidas passadas até esse encontro aí que eu falei pra vocês, né? Vamos ver o que vai aparecer aqui, eu acho que é essa. E eu ia tirar um só, mas acho que são dois. Quem me acompanha lá no Instagram, viu que eu fiz uma postagem, né? E aquela postagem... ó, já virou aqui. E aquela postagem tem a ver com a leitura de hoje. Quem ainda não me acompanha lá no Instagram, me segue lá, pessoal. Lá eu falo mais de astrologia, tá? Então, vamos lá. Nossa. Então, né? Então, pra quem escolheu a opção 1, o chakra que aparece aqui de vida passada é o chakra base, né? Que é do eu... eu tenho, né? A energia do material. Então, provavelmente as pessoas que escolheram essa opção tem uma dificuldade de concretizar, de materializar coisas e situações na sua vida. Provavelmente muito relacionado à vida financeira, vida prática, vida material, né? E um dos dilemas, né? Sai a carta do Papa e do Diabo, né? O que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que é salvação, o que é santo, o que é demoníaco, né? As pessoas escolheram essa opção podem ter uma questão muito intensa com a dualidade das coisas, né? Com o mundo dos opostos, das contradições, né? Que é uma coisa que dizem que é específica do planeta Terra, né? Que é essa questão da dualidade. É engraçado porque assim, essa carta do Diabo parece que tá olhando diretamente pra mim do tipo... Você não devia estar revelando isso, né? Mas eu tô. Então, tomar muito cuidado, né? As crenças que eu tenho me aprisionado, né? Aos dogmas, né? Porque já que saiu a carta do Papa, né? Quais são as crenças, os dogmas que eu tenho me apegado, né? Porque aqui, a carta do Diabo parece duas pessoas acorrentadas, mas assim... Essa corrente que tem no pescoço deles, dá ligeiramente a impressão que é só eu tirar a corrente do pescoço, que eu tô livre, né? Eu nem preciso da chave que tá aqui, ó, com o Papa, né? É só eu, né? Olha que interessante, os dois tão com a mão direita levantada, né? Então, aqui determinações, aqui conjurações, aqui determinações, o que eu tô seguindo na minha vida? Quanto que eu preciso me apropriar de mim pra eu poder estar bem nessa vida, né? E provavelmente as pessoas que escolheram essa opção, né? A gente sai aqui com o amor não correspondido, opa, aqui, finanças e carreira, brincadeira, novo amor, curando questões familiares e chamando sua alma gêmea, né? Então, assim, quantas pessoas que escolheram essa situação provavelmente trazem de vidas passadas questões de amor não correspondido? Como se não houvesse atração ou química suficiente pra manter uma relação, né? Isso serve se você for homem, se for mulher, independente de como você tem sua vivência amorosa, né? E aqui parece que tem algumas sombras atrás da moça, atrás do moço, né? Então, assim, parece que esse amor não correspondido de uma vida passada, ele ainda traz uma sombra na sua vida, né? E talvez você não tenha sido correspondido em outra vida por não ter condições financeiras de carreira pra estar nessa relação amorosa. Porque antigamente tinha essa questão lá do dote, né? Que os casamentos aconteciam por questões financeiras, por acordos, né? Então, o quanto de repente você não tinha esse potencial financeiro e aí isso se reflete no seu chakra base da concretização das coisas na vida, né? Fica essa sombra também de que eu não consigo ter o suficiente, né? Então, o quanto que é preciso um pouco de leveza, né? De brincadeira no sentido desse lado mais criança, né? De estar aqui no balanço, né? De eu fluir com o movimento da vida, de eu fluir com as situações, me permitindo uma nova história amorosa, né? Seja com essa pessoa de outras vidas, a gente não sabe, né? Seja com uma nova pessoa, né? Mas o quanto que pra isso você precisa estar curando questões familiares, né? Da sua ancestralidade, né? De como seus pais se relacionavam, como os avós se relacionavam. Ou de repente até como você mesmo se relacionava. Porque eu já li que até a sétima geração anterior à nossa, são pessoas diferentes. A partir daí, volta a ser a gente mesmo, né? Nossa, que dor de ouvido que me deu aqui, né? Então, pode ter gente que não esteja gostando de ouvir isso, né? Mas o quanto de repente são padrões familiares de você mesmo em outra vida que você precisa arejar. Para que você consiga chamar a sua alma gêmea, a sua chama gêmea, né? Para que todas as preces, orações, visualizações, mentalizações que você tem feito, né? E eu imagino que aqui as pessoas que acompanham o meu canal têm essa questão. Porque muitos vieram da nossa querida Patrícia Monteiro, né? Mas assim, enquanto você não olhar para essas questões familiares, de finanças, de se sentir vítima das questões amorosas, você fica preso a essas crenças e não consegue materializar e manifestar o amor na sua vida, né? Porque aqui o tema que parece mais é o amor e provavelmente vai ser amor mesmo, porque o romance e angels são os anjos do romance, né? Pessoal, então, também ficar muito atento ao seu próprio lado sombra, porque essa carta aqui, Playfulness, o masculino está na sombra, né? Então, assim, quais são as minhas sombras? Quais são as sombras do masculino que eu tenho me relacionado? Se você for mulher, se for homem, quem está vendo? Quais são as sombras do meu próprio masculino ou do masculino coletivo que eu trago comigo? Porque, assim, a gente vive uma história do masculino, muitas vezes, oprimindo o feminino, né? E isso traz uma sombra kármica não só para o feminino, isso traz uma sombra kármica também para o masculino, né? Porque é como se, assim, simplesmente por ser homem, eu já sou repressora, eu já sou machista, né? Simplesmente por eu ser mulher, eu já sou subjugada, já sou reprimida, né? E eu aqui não quero defender machismo, feminismo, não quero entrar nessa parte, tá, pessoal? Eu não sou feminista, não tenho nada contra quem é, né? Mas, assim, o quanto que a gente tem que olhar para a dinâmica vítima a Salvador, vítima ao gós, que acontece muito nas dinâmicas do feminino e masculino. E a gente está num momento planetário de movimentos de Kiron e Lilith, junto com Netuno, que vem pedindo para a gente olhar para essas sombras, que são minhas, mas as sombras que são do coletivo, porque a gente, às vezes, fica vivendo situações, principalmente amorosas e financeiras, que é uma maneira meio do planeta purgar energias, né? E que não são nossas, então, no momento que a gente dá uma consciência, a gente consegue virar o jogo, ok? Ok? Então, essa foi a opção número 1 do par de brincos. Vamos lá agora para a opção 2 desse pingente, que para mim é um pingente que eu comprei alguns dias, ganhei, na verdade, da minha mãe uns dias antes, daquele encontro, ou daquele reencontro, né? Se a gente pensar. E que, para mim, tem a cara de joia antiga, assim, meio árabe, meio oriental. E eu, em processo de meditação aí, gente, eu juro para vocês que eu não acreditava nessas coisas até, né? Eu me vi, aí, em uma parte oriental, aí, e eu tenho muito carinho por esse pingente. Ele não estava aparente no dia, ele estava... Eu usava uma corrente bem comprida, estava escondido embaixo da minha roupa. Eu imagino que seja rubis e esmeraldas, assim, não sei. Nossa, e aí agora... É, quando a gente fala de vidas passadas, é complicado. A opção não estava doendo no meu ouvido, agora está doendo no meu umbigo. Meu adorável umbiguinho. Ai, Deus. Vamos lá. Oh, santo Deus. Olha o diabo de novo aqui, não? Fala sério. Não é à toa que está doendo o meu umbigo, né? O chakra aqui é o chakra umbilical, né? Do osso sacro. Será que eu falei sacral na leitura anterior? O primeiro chakra é o chakra base, tá, pessoal? Ó, e o segundo chakra é o umbilical. Se eu falei errado, vocês me perdoem. Não sei mais, não lembro. Ó, pus até o diabo de ponta cabeça. Então, o chakra que aparece aqui é o chakra umbilical, que está escrito sacral, né? É que eu, particularmente, confundo o sacral com o base. Não me pergunte por quê. Mas o segundo chakra é o umbilical, né? Vai ver que eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar essa questão. E estava doendo, está doendo o meu umbigo, né? Então, o chakra umbilical, ele fala muito da relação que a gente tem com o mundo. Dos elos de intimidade, não só sexuais, sexuais também. Mas dos elos de intimidade que eu estabeleço com a vida, com o mundo, com as pessoas, né? E aí a gente vem com a imperatriz e com o diabo, né? A imperatriz é a que gera, né? A que produz, a que reina, né? O quanto que tem uma extrema dificuldade aqui, embora a gente não esteja falando do chakra do plexo solar. Mas eu assumi meu poder pessoal, porque eu fico com medo da minha força, do meu poder, do meu controle, né? O quanto eu tenho medo dos frutos que eu posso ter, né? Porque aqui ela está segurando o cacho de uva. Nossa, gente, olha, eu estou quase passando mal aqui. E o vestido dela, eu vejo um monte de joaninha. A joaninha diz que é sorte, né? Então, assim, o quanto eu tenho medo da minha sorte, eu tenho medo do meu reinado. Eu tenho medo do que eu posso gerar, do que eu posso produzir, né? E o quanto esse medo, né? Ele tem impedido, vamos dizer assim, uma reconciliação, né? Porque tem alguém aí dessa sua vida passada pra retornar pra sua vida, né? E que talvez você já sinta essa pessoa te amparando, essa pessoa com você, essa pessoa te dando força. Porque tem isso, né? Quando a gente vai ter um encontro com a nossa alma ou chama gêmea, às vezes a gente já sente essa pessoa na nossa energia, tá? E eu juro pra vocês que eu não sou psicótica, tá? Pessoal, não tô tendo, não tenho esquizofrenia, não tomo remédio controlado, tá? É muito sério isso que eu tô falando aqui, né? A gente sente, às vezes a gente até vê, às vezes a gente sonha, às vezes a gente tem uma sensação, né? E às vezes acontece isso que eu tô falando pra você, porque eu me questiono muitas vezes, né? Será que eu pirei? Será que as leituras que eu faço aqui eu ajudo o povo pirar de vez? Mas aí depois passa o eclipse, a gente retoma as nossas emoções e aí a gente entende que não, né? Que o quanto tem coisas ocultas que precisam vir à tona e uma das coisas é essa, a gente sente, às vezes, a pessoa, né? E o quanto que é importante a gente se permitir os nossos amigos nos ajudarem, né? Amigos que podem ser físicos, que podem ser espirituais, que podem ser dessa vida, que podem ser de outras, né? E aqui parece que a moça tá de noiva com as pessoas arrumando ela e em cima tem um anjinho com uma bola de cristal, né? Então, o quanto que os amigos te ajudam nessa união ou nessa reunião, né? Pode ser amigos mesmo, né? Pessoas que você confia, podem ser guias espirituais, anjos, como tem a bola de cristal, pode ser por meio de leitura de cartas, cunas, horóscopos, sei lá eu, né? E faz parte desse processo pra essa reconciliação você também olhar questões familiares, né? Padrões familiares, ancestrais, né? Dessa ou de outras vidas, padrões familiares que você teve em outras vidas, né? Eu faço aqui a leitura de opção, pessoal, mas assim, eu sempre acho legal se vocês conseguirem ver o vídeo inteiro, porque tem sempre mensagem, às vezes não é a tua história pessoal particular, mas eu falei bastante sobre essa carta na leitura 1, né? Então, quem quiser, volta lá e vê a 1, né? O quanto que tem questões muito antigas que você tem que ver, tem que ver, tem que... E que podem estar relacionadas à comunicação nos relacionamentos, porque aqui essa carta fala comunicação de coração pra coração, né? Então, discutir honestamente os seus sentimentos com o outro, né? Então, o quanto pode ter muita dificuldade de comunicar o amor, né? Ou uma ideia de que se eu falar dos meus sentimentos, eu vou ser excluído, eu vou ser humilhado, eu vou ser desprezado, porque aqui a moça tá falando, segurando a mão do moço e o moço tá assim, do tipo, não tô nem aí, né? O quanto que talvez você pode trazer de outras vidas, situações em qual você expressou o seu amor e você foi ignorado, né? O quanto de repente você pediu alguém em casamento, porque aqui tá segurando na mão, né? Em tese, quando se pede alguém em casamento, né? Pelo menos, eu penso que deveria ser assim, né? O homem ajoelha lá e fala, meu amor, fulano é de tal, você quer casar comigo? Embora que esteja a mulher pegando na mão do moço, né? O quanto de repente você pediu alguém em casamento e foi negado, né? E aí a pessoa acabou casando com outra, né? Ou tinha uma promessa de casamento que você teve que cumprir, porque tinha uns acordos familiares, né? As famílias arranjavam os casamentos e você tinha que casar. O quanto de repente aconteceu isso nessa história? E isso de repente deixou você longe desse amor, dessa alma gêmea, dessa chama gêmea? O quanto, inclusive, hoje, nesta vida, você pode estar num casamento que não é o casamento que você gostaria de estar, né? E o quanto que é importante você expressar o seu amor, né? A conversa lá de coração pra coração. Superar essa situação de repente que não deu certo e que pode ter te marcado, te traumatizado. E conseguir se superar e expressar o seu amor, né? De ir atrás e fazer gestos românticos, além de falar, de expressar, né? E é estranho, porque assim, eu tô olhando essa carta e é quase como se eles fossem estátuas, estivessem meio morto, principalmente o homem aqui, né? O quanto não expressar o seu amor tem deixado você morto por dentro, virando uma estátua, né? Virando uma rúmia, um walking dead, uma pessoa sem sentido, sem significado, sem propósito na vida, né? E é engraçado, porque eu falei que essa pedra esmeralda... Ontem eu tava pesquisando justamente sobre a pedra esmeralda. E a pedra esmeralda, se eu não me engano, porque eu pesquiso um monte de coisas, às vezes eu misturo. A pedra esmeralda, ela fala justamente de retomar o significado, o sentido e o propósito na vida, né? Então, o quanto que essas frustrações amorosas, esses arranjos casamenteiros, esses conflitos de comunicação que você teve, eles estão se refletindo nessa vida agora e você não consegue estabelecer essas relações e assumir seu poder pessoal com medo, né? Fica aquilo lá, minando, batendo na sua cabeça que vai acontecer de novo. Mas a partir do momento que você toma consciência dessa situação, você pode começar a conseguir a transmutar e a transformar isso, ok? Então, essa leitura, pra quem escolheu a segunda opção do pingente e os sinos da igreja estão tocando aqui, né? Eu acho que tem a ver com questões de casamento mesmo, pessoal. Vamos lá? Então, agora, pra quem escolheu a terceira opção dessa corrente, tá? Essa corrente era da minha mãe. E ela me deu, não sei quando, e eu tava com ela no dia. Não sei se ela é de cobre, de bronze. Acho que é só de metal. Mas é interessante porque, antigamente, né? Cobre, bronze, são coisas bem antigas, né? Aí, agora, começa a sessão musical. Agora, me vem Mysterious Ways, do U2. She moves Mysterious Ways. Continua doendo o meu umbigo. Engraçado, né? Ai, que dor no coração, senhor. Parece que eu tomei uma facada no coração. Difícil fazer essas leituras de vida passada, viu, gente? Vou te falar um negócio. Não é fácil, não. Até esqueci o que eu tô pensando, o que eu tô falando. Que eu tenho que... Né? Tá? Da música do U2. Olha, o chakra do coração. Falei que tava doendo o meu coração. A morte é a roda da furtuna. É, alguém pode ter morrido, sim. Com alguma questão no coração. Então, a música do U2, essa música do U2, é, teve... Sempre apareceu muito nas minhas vivências de meditação, aí. Aparecia toda hora essa música. Agora, vocês já descobriram qual opção que eu escolhi. Olha que legal. Tem uma... Acho que é a Paula Viveiros, que falou que fica atenta às músicas também. Se não for a Paula, desculpa. Mas eu acho que é a Paula que falou que também presta atenção nas músicas. Então, vamos ver lá a tradução da música do U2. Vamos lá. Hum... Então, o quanto que você traz de outras vidas que pode estar influenciando o seu momento são questões relacionadas ao chakra do coração, né? Ao amor, ao amor incondicional, ao amor que supera todas as questões, né? E aí, me vem outra música do U2, que essa é a mais nova, Love is Bigger, né? Que diz que o amor é maior do que qualquer coisa em seu caminho, né? Essa frase, essa música é chakra do coração, amor incondicional puro, né? Então, o quanto que talvez você traga de outras vidas questões que você precisa trabalhar no seu chakra cardíaco, né? E como eu falei que eu senti uma dor muito forte no coração, né? Essa dor no coração, ela pode ter sido tanto emocional, né? Relacionada a perdas amorosas de outras vidas, ou você pode efetivamente ter morrido do coração, né? Ou morrido devido a uma dor de amor, né? É óbvio que de amor ninguém morre, né, pessoal? Mas que dependendo da depressão que você entra, essa depressão pode te levar à morte, né? Ou quanto você pode ter sido envenenado, pode ter sido traído, Pode ter sofrido por essa pessoa ter morrido, né? Essa pessoa morreu e você ficou com essa dor no coração, né? O quanto, de repente, te deram conselhos, porque aqui parece que tem alguém aconselhando, parece meio até o Papa. Te deram conselhos que levaram pessoas à morte e só ficaram crianças e mulheres vivos. Não me pergunte ainda onde eu tô vendo isso, tá, pessoal? E o quanto talvez você tenha que ter seguido a sua vida meio morto, né? Porque aqui é uma caveira em cima do cavalo, né? Então, assim, o quanto você pode ter morrido em vida também, sabe? Quando a vida perde sentido, significado, propósito, né? E o quanto essa situação pode ter feito você se ver como vítima do destino, Porque aqui isso é a roda da fortuna, né? Então, assim, de você ter sido injustiçado, de você ter sido amaldiçoado, de você ter sido, sei lá, eu, o quê, né? E aqui, tem cada polo aqui, tem um livro, né? O touro tem um livro, o leão tem um livro, o dragão tem um livro, o anjo tem um livro, né? O quanto, de repente, ai, gente, que dor no coração, Senhor Jesus. Ai, o quanto, gente, até esque... Sabe, assim, uma dor, um desespero que você não consegue nem pensar, né? Até esqueci o que eu tava falando. Os livros, né? Então, assim, o quanto que você pode se culpar por não ter seguido orientações, por não ter seguido os livros, ou achar que foi um castigo, né? Tem muito uma coisa de sentir vítima do destino, amaldiçoado, de que tá num ciclo, porque a roda da fortuna também fala de ciclos, né? De ciclos que você não consegue quebrar e mudar, né? Mas o quanto que tem que morrer essa ideia desses ciclos repetitivos. E o caminho é a cura do seu chacra cardíaco, né? De que o amor incondicional pode sarar e pode curar essas vivências, né? O perdão, né? E o quanto você pode ter vivido ou vem vivendo experiências amorosas que você precisava aprender a se amar primeiro, ter autorrespeito, né? O quanto esse medo, esse desespero, essa dor no seu coração, de repente, podia deixar você muito codependente, fazendo qualquer coisa desesperadamente, né? Pra tá vivendo um amor. E o quanto isso... Aqui a moça tá beijando o moço e o moço tá meio querendo escapar, né? O quanto talvez essa situação levasse você a entrar em relações codependentes, né? Porque você, de repente, não se achava bom o suficiente. Então, você fazia de tudo pra que as pessoas não fossem embora, né? E o quanto além de você ter amor próprio, você precisa aprender a confiar, né? O quanto que você precisa aprender a ter fé em você, no outro, na vida, no universo, no seu coração, né? E pra isso você precisa abrir mão do controle, né? Deixar a vida, como diria o Zeca Pagodinho, né? Deixar a vida me levar, né? Porque você tá sendo amparado pela espiritualidade, pelos anjos, né? O quanto que... É engraçado, me vem isso, já tá tudo escrito de como as coisas... Nossa, como as coisas têm que ser vividas. Engraçado que eu tive um... Eu já vi aqui, não sei se eu já sonhei que eu tava lendo essa carta. Gente, essas leituras de vidas passadas é um negócio muito louco, vocês não têm noção. Então, assim, o quanto já tá tudo escrito e assim, aqui eu fico com a sensação que eles estão se olhando em planos diferentes, né? Eles já estão próximos, mas parece que ainda não materializou e materializa na hora que você abre mão do controle, né? Por quê? Porque tem paixão na sua vida, né? O quanto que o seu coração e a sua alma, no momento que cantarem com alegria... E aqui nessa leitura eu falei de duas músicas, né? O quanto no momento que você vive a sua vida com paixão, você vive sua vida com alma, com alegria, né? Que você canta, né? E cantar tem a ver com cantar e tem a ver com a sua vida. No momento que você vive a paixão pela própria vida, né? E deixa de nutrir crenças de amor não correspondido, né? De que você não é suficientemente bom, de que você não tem o que precisa pra ter paixão. Quando que você está feliz, alegre, vivendo sua vida com paixão, Essas crenças, elas ficam pra trás, né? E aí você consegue manifestar a sua chama gêmea, a sua alma gêmea, né? Que provavelmente ou é uma pessoa diferente da que você está pensando, né? Não é a pessoa específica que você está pensando, ou é a pessoa específica que você está pensando, sim. Mas ela não é bem a pessoa que você acha que ela é, né? Até porque, né, pessoal, quando a gente vive situações aqui, né? A primeira carta fala de se amar primeiro, né? Quando existe pouco amor próprio, né? Quando a gente se considera insuficiente, não suficientemente bom, A gente tem uma tendência a projetar o outro como maravilhoso, né? Põe a pessoa num altar, a pessoa vira um deus grego, né? Ah! E aí na hora que a gente vai pra realidade, pra manifestação, Essa pessoa não vai ser aquele deus grego, né? Aquela pessoa não vai ser a oitava maravilha do mundo, né? Então essa pessoa vai ser diferente daquilo que você está esperando. O quanto que, inclusive, um dos bloqueios é que justamente se permanece longe da pessoa, Porque estar longe é a única maneira da pessoa continuar sendo perfeita, né? Porque quando a gente vai pra realidade, a gente descobre que nem eu nem o outro é perfeito. Mas, com amor incondicional, um é perfeito pro outro dentro das suas imperfeições. E isso é perfeito, né? Mas não que você tem que ser assim ou assado, né? Então o quanto que é importante aí ter fé, abrir mão do controle, Viver sua vida com paixão por você e por tudo da sua vida, Pra deixar essas crenças de amor incorrespondido pra trás, E manifestar esse amor, né? Que não vai ser igual como você tem de expectativa, Mas expectativa é uma coisa do ego, né? Se eu trabalhar meu amor incondicional e deixar morrer esse ciclo de repetição, Esse amor que sara o coração, que tira as dores, Ele se manifesta, ok? Então essa foi a leitura pra quem escolheu a número 3. Certinho. Então vamos agora pra opção 4 desse anel. Que eu também tinha comprado uns dias antes daquele dia. Que era dourado, mas é xing-ling, né? Aí xing-ling ficou prato. Mas as pedrinhas permanecem aqui. Eu estava com medo o dia. Na mão esquerda. Agora o que está me dando é dor de cabeça. Olha só, que maravilha. E o umbigo também. Tá ouvindo barulho de criança aí, gente? Pode ser que tenha a ver com criança essa história aqui, hein? Ai, Deus. Então, agora a música. É Glad You Came. É um dance. Ó, tirei só uma. Vou tirar outra. Ai, olha só. Essa música tocou no dia, eu lembro. A hora que pegaram na minha mão que eu estava com esse anel. Olha que legal. Tá bom, né? Olha lá o diabo. Dá até calor. Muito calor. Tudo bem que dá um calor do além, né? Mas... Olha lá porque que doeu o meu umbigo de novo. Ai, gente, meu umbigo, vocês não têm noção. Engraçado, né? Essa música que eu falei pra vocês. Ela fala que quando o sol se põe, a pessoa... Que o universo nunca mais vai ser o mesmo depois que encontrou com essa pessoa. E que você jogou um feitiço em mim, né? E aqui sai a sacerdotisa e o sol. Que engraçado, né? Parece quase que eu tô mandando indireta, né? Mas eu acho que... Não sei. Se a pessoa acompanha aqui o canal, não sei não. Mas não é indireta. Tá aparecendo nas cartas. O que que eu vou fazer, né? Então, vamos lá. Quanto que o padrão que quem escolheu essa opção pode ter, tá? Pessoal aí relacionado à vida passada. São questões relacionadas a amor não correspondido. De não se sentir suficiente. De não se sentir adequado. De não se sentir em condições. E pode ser que você, em virtude disso, nessa vida passada, por conta de se sentir não correspondido, ia viajar. Ia viajar, mudava de cidade, mudava de estado, mudava de país, né? Saia a andar, saia, vazava, né? Porque aqui é a carta da lua de mel, mas fala de viagens, né? Então, assim, o quanto pode ser que você não lidava com a dor, com as perdas e mudava, sabe? Fuga geográfica, né? Vou mudar, vou viajar, que daí eu esqueço, sabe? Pelo menos vou estar triste em Paris. É meio o perfil dessas pessoas. Pode ser que, inclusive, nessa vida você faça isso. Deu B.O., vai viajar, né? Cuidado pra evitar entrar em contato. O sentimento que você precisa entrar em contato, né? E uma das coisas que você precisa entrar em contato, é entrar em contato com o amor próprio, né? De se respeitar, né? De se amar, de se considerar suficientemente bom, né? Dentro da psicologia, a gente tem um termo que a gente fala, né? Que a mãe tem que ser suficientemente boa. O que é suficientemente bom? Tem que, basicamente, dar conta de cuidar daquela criança, né? Porque a mãe nunca vai conseguir preencher as expectativas do filho, o filho nunca vai conseguir preencher as expectativas da mãe, né? E eu entendo que esse conceito da psicologia a gente pode levar pra tudo na nossa vida, né? A gente tem que ser suficientemente bom. Principalmente com a gente mesmo, né? Então, o quanto que você precisa se sentir suficientemente bom dentro daquilo que você dá conta. Das suas qualidades, dos seus defeitos, do que você dá conta de fazer, do que você não dá, né? Amar o seu jeito de ser, amar quando você perde a cabeça e quando faz besteira. E aí, já sabe que perde a cabeça e faz besteira numa determinada situação. Ficar atento pra não fazer de novo, né? E aí, levar a vida com leveza, né? No balanço da vida, no balanço do universo. De novo, aqui eu vejo, acho que foi na opção 1 que apareceu essa carta, né? Olhar a sua sombra, né? Aceitar, amar o seu lado negro, o seu lado dark, né? Não é nutrir ele, mas olhar, né? Porque senão... Eu lembro que quando eu era pequena, eu tinha um armário cheio dos brinquedos. E aí, quando apagava a luz pra dormir, eu olhava bem aquela história do monstro do armário, sabe? E pra mim, aquele armário virava um monstro. E aí, o que eu fazia? Tinha uns 4, 5 anos. Eu ia lá, acendia a luz. E daí, eu olhava... Lembro que eu olhava pro armário e falava... Ah, não, é o armário. A criança, né? Aí, deitava de novo, de novo, o monstro do armário. Ia lá, acendia a luz. E, às vezes, a gente fica com medo do monstro do armário nem levanta da cama. Às vezes, vai pra debaixo da cama, inclusive, né? Quanto que a gente precisa aprender a ir lá e acender a luz pra olhar a sombra, né? Porque daí a gente descobre que, de repente, aquele monstrão é um monte de boneca, né? Pendurado lá no armário, né? Por quê? Porque você tá pronto pra manifestar, pra encontrar o seu parceiro romântico. A sua alma chama gêmea. Porque essa pessoa pode ser a pessoa, né? The one. O. O. Fulano. A. Fulana. Né? E o quanto que essa união, ela é abençoada, protegida pelos anjos. O quanto que isso pode virar um relacionamento sério e firme. Porque aqui o moço tá pegando... O moço tá pegando na mão da moça. Ai, Jesus Cristo. O moço tá pegando na mão da moça, assim, né? Tanto dizendo, vem pra mim. Tanto... Tanto, sei lá, pedindo em casamento, em noivado, né? E o quanto, de repente, por esses medos de não ser suficientemente boa, você fica meio aqui se pegando na cadeira do tipo, não, não me puxa não, porque eu não sei se você vai me amar quando você só der como eu sou, sabe? Uma coisa assim, né? Mas vocês podem ser o alguém especial um do outro, né? E aí, você tem que estar pronto pra expressar o seu amor, pra receber a expressão de amor, né? Pra ter gestos amorosos, né? Pra que a alegria, pra que o colorido venha na sua vida, né? Mesmo que comece com expressões tímidas, meio desconfiadas, porque aqui eu continuo vendo esse moço com cara de fantasma, né? E o quanto que a vida vem com alegria, e assim, eu não sei se tem alguém assistindo aqui o vídeo, que o grande amor pode ter morrido, né? E falecido, e não tá mais aqui, né? E eu já li algumas coisas a respeito disso, de chamas gêmeas, né? De que uma pessoa tá nesse plano e a outra pessoa tá em outro plano, né? E que é difícil, né? Porque assim, como é que você manifesta aqui alguém que não tá aqui, né? Apesar que eu também já li, que dependendo, é meio encontrado um caminho pra que você manifeste essa pessoa na sua vida, né? Por isso que às vezes tem relacionamentos com diferença de idade, né? Porque de repente a pessoa volta e aí você tá mais velha do que ela, né? Então assim, o quanto que... Mesmo que essa pessoa não esteja aqui, você entra lá no que eu falei numa das opções, né? O quanto que você... Você pode sentir a expressão desse amor dessa pessoa, nem que não seja no físico, né? Mesmo que você pode sentir esse amor, tá? Mas isso que eu tô falando pode ser pra uma pessoa ou outra, tá, pessoal? O quanto pra algumas pessoas pode ser difícil ver essa realidade, porque agora está doendo o meu olho, né? Mas assim, o quanto você ter esse poder pessoal, ter essa clareza, né? De quem você é, né? Porque o sol às vezes fala muito do nosso ego, de se achar, né? Mas assim, o quanto que as pessoas dessa opção precisam saber quem são? Precisam assumir o seu sol interior, né? Precisam assumir de uma maneira... Com uma criança aberta, né? Pra essa luminosidade, pra essa claridade. Inclusive, aceitando a sua intuição, os seus dons espirituais, né? A sua conexão com a magia do universo, né? Com o sensível, com o sutil, né? E é engraçado, porque aqui ela tem uma lua que é o sol, né? Assim, uma integração desse masculino, desse feminino, dessa energia yin e yang. Esse equilíbrio, né? Pra que aí você consiga estabelecer relações, né? Contatos íntimos, verdadeiros, né? E deixe de correr e de fugir, né? Ou que acabe até criando... Porque quando, porque quando algo tá oculto, às vezes a gente cria as situações pra espelhar aquilo que a gente precisa trabalhar, né? Então, o quanto esses amores, entre aspas, não correspondidos, era só a sua recusa de enfrentar esse processo, de se amar, de deixar fluir, de expressar seu amor, né? Porque aqui a moça também tá meio vou, não vou, né? O quanto que tem meio um perfil de fuga aqui que você precisa olhar desse passado, né? Pra ter essa integração, né? Essa unidade e viver esse relacionamento com esse alguém especial, o The One. Tem uma música do Alton Jung que chama The One. Podem olhar também, quem quiser. Ai, meu ouvido. Certo, pessoal? Então, essa foi a leitura de vidas passadas. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Um abraço e torçam pra passar. Dor de cabeça, dor do ouvido, dor do olho, dor do umbigo. Brincadeira, passa. Desligando o vídeo, passa tudo. Um beijo e até mais. Tchau.